Olá caros internautas, seja bem-vindo ao canal Soleno e agora o assunto é sobre Seleção Brasileira que empatou com a Espanha em 3x3, um jogo memorável. Hendrik entrou no segundo tempo e tudo mudou, já fez o gol aos 4 minutos e Hendrik já deixou o seu cartão postal no estádio Santiago Bernabéu. Deixe seu joinha, seu comentário, se inscreva para dar uma moral, uma força para o canal, créditos do vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo. Um abraço a todos, vamos para o vídeo. Seleção Brasileira, dia 27 de março, um dia que eu confesso a vocês, não esperava que fosse tão bom para a Seleção Brasileira, olhando em perspectiva o que estava acontecendo e olhando o que a gente via no dia a dia da Seleção, nos bastidores, na condução da CBF, em tudo o que acontecia. E não é que a Seleção Brasileira volta melhor do que sai, a Seleção Brasileira não mudou o patamar ainda, tem muito que ser feito, vamos falar bastante sobre Seleção Brasileira hoje, você já pode ver aqui, eu estou com a Ana Thaís Matos, com Pedro Moreno e com Paulo Nunes, mas se não é uma mudança de patamar, no mínimo é uma mudança de astral, no mínimo vai ser uma Copa América com outra expectativa, no mínimo a gente olha lá na frente e imagina, pô, será que o Hendrick, hein, Rodrigo, Vinícius Júnior, será que esses caras dão conta, pô, a Seleção não teve Neymar, como é que a gente se comporta dentro de campo, vale a pena ter aqueles volantes com mais força? A gente ainda tem problemas nas laterais, tem os zagueiros que a gente precisa acertar, os nossos principais goleiros não estavam, mas a camisa amarela, a Seleção Brasileira estava lá, a Seleção Brasileira pelo menos conseguiu mostrar prova de vida. Estou muito otimista, Ana Thaís, tudo bem? Oi, Lino, tudo bem? Sempre que eu vejo você apresentando, eu lembro de quando eu mandava currículo no Sport TV, te vendo, assistiu o Sport TV News, eu falava, caraca, eu quero trabalhar com esse cara, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui. Pedro, Paulo Nunes, e, nossa, tem tanta coisa para falar dessa passagem da Seleção Brasileira, dessa data FIFA, eu acho que tem, claro, muitos problemas para resolver, puxei, eu prefiro olhar como uma forma de ressignificar algumas convicções minhas e de, sei lá, de muita gente também, eu não gosto muito de comentar o comentário dos outros, então eu vou comentar um pouco dos meus comentários. Eu acho que foi legal o Dorival trazer um sentido de jogador com fome, foi o que eu usei ontem na transmissão da TV Globo para resumir essas duas datas FIFA, e assim, eu não estou desmerecendo quem estava antes, muito pelo contrário, que eram jogadores com um lastro, com carreiras incríveis. Mas eu acho que a Seleção, com o Diniz, ela não conseguiu ter essa virada de chave, no mindset, na forma de se comportar. E o Dorival conseguiu trazer isso, com alguns cortes, ele teve cortes importantes também de jogadores já com um lastro na Seleção e com novidades. Eu não estou falando isso nem de novidades na questão da idade, tá? Porque o Endel, por exemplo, não é nem um jovem. Eu acho que foi no espírito mesmo, foi de jogador com vontade de provar. Alguém aqui diria que o Fabrício Bruno iria brigar para ser titular, né? Brigar no bom sentido, para ser titular dessa Seleção? Então, assim, tem muita coisa para a gente falar de problemas, a Espanha jogou melhor, mas eu acho que trazer essa fome para a Seleção Brasileira me fez acreditar que nós temos coisas boas aqui também. Nem tudo é... não são só voos de Martim Pescador, tem voos de águia também na Seleção Brasileira. Oi, Pedro, tudo bem? Você tinha essa expectativa para essa quarta-feira? Imagina, por quarta-feira, vamos falar de Seleção Brasileira. Chocolate da Espanha, os 4x0 da Inglaterra. Tudo bem, Lina, um abraço para você, Aninha, Paulo, todo mundo que acompanha a gente. Assim, sem dúvidas, essa data FIFA para a Seleção Brasileira acho que foi renovadora, principalmente pelo primeiro jogo contra a Inglaterra, que acho que foi muito surpreendente. Ali, realmente, eu não imaginava que a Seleção conseguisse ter aquele nível de atuação que teve contra a Inglaterra, que é uma Seleção que está, em termos de preparo hoje, à frente, inclusive, da Espanha. E acho que ontem, talvez, tenha sido um jogo onde esteja mais dentro da realidade do estágio hoje do futebol brasileiro. Eu acho que essa data FIFA para o Brasil foi importante para que o torcedor brasileiro, de maneira geral, tenha a ideia de onde realmente a Seleção está posicionada. Que não é nem o 8, nem o 80. A Seleção Brasileira, durante o período do trabalho do Tite, se colocou na prateleira das principais seleções do futebol mundial. Tanto é que o Brasil chega para a Copa do Mundo de 2022 naquele bolo ali das 6, 7 seleções favoritas para o Tito. Caiu nas quartas de final, mas poderia, tinha totais condições, pelo trabalho, pela qualidade técnica que a Seleção tinha, de conquistar o título mundial. E acho que, desde então, a Seleção não saiu dessa prateleira das grandes seleções do futebol mundial. Eu acho que o que acabou dando a gente a essa impressão foram os erros e a falta de respeito pelo processo que a CBF demonstrou no ano passado. Acho que 2023 é que foi um ponto fora da curva. E a gente espera que esses dois amistosos que o Brasil fez, muito competitivos contra a Inglaterra e contra a Espanha, coloque o Brasil de volta nos trilhos. Acho que a Seleção continua, em termos de qualidade técnica, a gente tinha quase um time inteiro de desfalque. A gente não tinha, dois dos melhores goleiros do mundo à disposição, a gente não tinha a nossa zaga titular, os nossos melhores zagueiros não estavam à disposição. Vou nem colocar o Neymar nesse bolo, porque o Neymar é um desfalque que a gente vai ter aí, por pelo menos até o final da temporada, imagino eu. Mas com jogadores relevantes, o Martinelli, por exemplo, é um jogador que certamente estaria dentro desse grupo, teria minutos. Casemiro? Casemiro, então assim, a gente tinha quase um time inteiro de desfalques. A Inglaterra também jogou desfalcada de Harry Kane e Saka, por exemplo, que são referências técnicas. A Espanha ontem não contou com o Pedro e o Gavi, que são dois jogadores titulares. Mas a seleção brasileira, o mais importante é aqui. A gente viu uma seleção brasileira ser competitiva, mesmo tão desfalcada, no mais alto nível do futebol mundial. Mas teve problemas também, a gente pode discutir esses problemas. Claro. Obviamente, é o primeiro passo de um trabalho de um treinador, mas algumas coisas a gente, a partir desse primeiro passo, consegue ver e elas precisam melhorar e vão evoluir muito daqui para frente. Paulo está nessa. Você está mais na vibe do estou curtindo muito ou ainda espero mais um pouquinho, Paulinho? Boa tarde. Boa tarde, Lino, Aninha, Pedro, boa tarde a todos. O Led ontem lançou uma frase que eu estou nesse time. O time do Uhul. Galera do Uhul? O Led lançou essa na transmissão ontem no Sport TV. O Led está moderninho, né? O Led está. Você tem noção. Você tem testes, né? Ele é um frazista, né? O Aninha, você não tem noção do que está sendo fazer jogo com o Led. Você tem que se preparar muito. O tal do energético. É absurdo. O energético que ele está tomando é absurdo. E esse Uhul que ele quis dizer ontem, eu estou. Porque, assim, eu estou saindo de uma ideia que eu estava vendo antes e que eu estava sentindo. De uma seleção que não tinha emoção, não tinha prazer, não tinha... Isso eu não estou botando culpa nos treinadores, não. Então, vamos deixar isso bem claro. Até porque eu acho que o Diniz tira muito isso de todos os jogadores, principalmente do time do Fluminense, que ele trabalha. Mas eu sinto que os jogadores estão jogando e isso teve até algumas entrevistas sendo pontuadas em relação a isso. Até o próprio Danilo disse isso. Com a equipe mais organizada, entendendo melhor aquilo que cada jogador... Todo mundo no seu lugarzinho. Exatamente. Cada jogador entendendo aquilo que tinha que ser feito. Eu vou te dar um exemplo. O Diniz, ele coloca... Eu sou fã incondicional do Diniz. As equipes que ele coloca em campo, elas são muito organizadas. Só que tem tempo. Precisa de tempo, de trabalho. E desse tempo que ele passou na seleção, entre aspas, tempo, ele não conseguiu fazer isso. E isso foi muito claro. Não estou falando nem de resultados, não. Estou falando de jogo. Do jogo mesmo, bem jogado. Do jogo dos jogadores entenderem. E eu até entendia que esses jogadores, por serem muito inteligentes nas equipes onde eles trabalhavam, teriam maior facilidade com esse processo do Diniz. Mas não, foi ao contrário. Eles tiveram muitas dificuldades. O Diniz era diferente mesmo. É, ele fora da curva. O trabalho dele é peculiar. É dele. Antes de mostrar as imagens do jogo e a gente debater mais em cima das imagens para entender o que foi o jogo, esse debate é muito bom, cara. Porque o Diniz também é um cara mais difícil de ser compreendido. O trabalho dele tem mais sutilezas. Mas o trabalho dele, quando acerta, pode ir muito longe. Sim, e cognitivamente, esses caras estão acima da média. A gente não sabe até onde pode ir o trabalho do Dorival Júnior com a receita de simplicidade. E ele organiza, Lina. Lina, ele organiza. O que eu estou querendo dizer é que o Dorival já foi mostrado isso. Primeiro, o merecimento dele está lá na seleção. Terceiro. Segundo, todas as equipes onde ele foi, a maioria, se a gente lembra bem, as equipes estavam muito mal. E ele chega nas equipes... Encontra soluções rápidas. Encontra soluções rápidas. Talvez até lá no final, pode dar um problema. Mas aquilo que ele precisa transformar rápido, e a seleção precisava disso, porque senão foi o que a Aninha falou, a gente ia passar vergonha nesses dois ambiciosos. E não foi o que aconteceu. Então, assim, isso me bota no time do Uhu, do Lédio. Quando eu digo a falta de respeito pelos processos que a CBF teve no ano passado, assim, o Diniz, eu acho que a gente consegue ilustrar perfeitamente em cima do comentário que você fez agora. Reconhecidamente, os trabalhos do Diniz são trabalhos que necessitam para conseguir alcançar e potencializar os jogadores, precisam de um tempo, precisam de um desenvolvimento, justamente porque é um trabalho mais complexo. E aí você pega esse treinador que, naturalmente, pela especificidade do trabalho de seleção, já vai ter pouco tempo com esses jogadores, e você dá a ele esse tempo mínimo de trabalho, enfim, dentro de todo aquele absurdo, dividido com o semifinal, final de Libertadores. O trabalho do Dorival tem uma característica diferente. É um trabalho que é baseado, já de cara, mais no equilíbrio, mais na questão defensiva, na solidez defensiva. Por exemplo, a Ana citou a questão do Fabrício Bruno. certamente facilita muito mais para um zagueiro entrar num esquema de jogo, num jogo desse tamanho, contra a Inglaterra, contra a Espanha, contra grandes equipes, tendo uma solidez defensiva maior, do que jogando de maneira um pouco mais exposta num outro estilo de jogo. Não é que o Fabrício Bruno fez boas partidas, mas assim, não é que só o Fabrício Bruno esteve bem defensivamente. A seleção brasileira, de maneira geral, sem a bola, foi uma equipe mais equilibrada, foi uma equipe mais... Assimila mais rápido, né? São ideias... Não dá para falar em simplicidade, eu usei essa palavra até... Não, não, de forma alguma. É muito difícil você fazer o simples no futebol. Inclusive, eles prezaram muito o trabalho do Dorival no Flamengo, com aquele papo do feijão com arroz e tudo mais, e de simples não tem nada, pelo contrário, é complexo. É porque a primeira etapa, né, Ana, de um trabalho exige isso, um pouquinho mais de soluções um pouco mais simples, né? Não, e assim, o jogador de futebol, eu estava falando nesse comentário sobre o Júnior Santos no jogo do Botafogo que eu fiz recentemente. O jogador fica ali 10, 15 anos da carreira, devemos colocar aqui 10 anos, ouvindo sempre, lá na base, tá? Antes de ele chegar no profissional, dos 9 aos 18 anos. Vai só na linha de fundo e cruza, vai só na linha de fundo e cruza, ou então só corta para dentro e faz o drible. Ele está tão condicionado a repetir algo que ele vai ter sucesso e a não pensar fora da caixinha, que quando ele chega no profissional, para ele receber novos estímulos, é muito difícil. É que nem a gente aprender inglês com 50 anos, com 40 anos, como é o meu caso, 39. Eu tenho mais dificuldade quando eu tinha 20, porque eu passei a vida inteira falando, não, o inglês não é para mim, o inglês não é para mim, vou dar um mais fácil, vou fazer o mais fácil. Porque você passa 10, 12 anos ali da sua fase de aprimoramento enquanto ser humano, jogando de uma forma, recebendo só um tipo de estímulo. E quando você vai para o esporte de alto rendimento, sem tempo para trabalhar, que é o que o Fernando precisava, é mais difícil. Não é que ele inventou da cabeça dele colocar um volante para jogar de zagueiro, para melhorar a qualidade de bola. É o estilo dele de trabalho. E na seleção ele não tinha isso. O Dorival teve três dias para treinar para o jogo contra a Inglaterra. Qual a dificuldade, olha o tamanho da dificuldade de você transformar um jogador que ficou 10 anos da carreira dele sabendo jogar de uma forma só. Então assim, o trabalho do Diniz é autoral, como disse bem o Paulo, e muito difícil para o ambiente de seleção. E sabíamos disso, falamos sobre isso durante todo o processo. E eu concordo muito com o Pedro, e falei sobre isso à época, que a transição do Tite, do Ramon, Diniz e Dorival, ela foi toda equivocada. Não pelos profissionais, mas pela forma como ela foi conduzida. Então acho que a chegada do Dorival traz um pouco de calma para o ambiente da seleção também, um ambiente num todo. Tem várias respostas para dar jogadores, treinador, comissão técnica. Isso foi muito positivo para esse momento da seleção. Agora, como otimizar esse tempo pensando na Copa América? Porque se o Rudo Lédio vai muito no caminho da sua abertura, que é o seguinte, o mínimo para o brasileiro é querer o Hexa. A gente não fica assim, ah não, tá bom, perder nas oitavas de final de novo para o Europeu, a gente não quer mais isso. Que analisa o processo e agite. É isso aí, é isso. Eu acho que esse foi o mérito do Dorival e a comissão técnica e os jogadores, eles entenderam muito isso. Tipo, vamos dar uma resposta. E a resposta não é aquela resposta de vocês contra a gente. As palavras do Danilo naquela roda de conversa com os jogadores. Foi muito legal. Porque assim, não vou ficar rivalizando com a opinião pública. Que forma eu posso fazer para esses jogadores entenderem a dimensão de disputar um jogo pela seleção brasileira pensando no Brasil real? Ontem a gente estava discutindo algumas situações envolvendo outros pontos do jogo da seleção, né? Porque ontem a gente tinha que falar de Espanha, de racismo, de julgamento de Daniel, tudo que envolve jogar na Espanha, né? E eu fiquei pensando assim, falei, cara, no Brasil real, que é o Brasil além das redes sociais, a seleção brasileira, ela representa essas pessoas. E não é pelo patriotismo, não sei o quê. Como é que você traz essas pessoas, esses jogadores, para entender isso? Eu acho que na janela do Tite, como treinador, isso foi muito difícil de se fazer entender. O Tite apostou muito na parte técnica, e isso foi muito proveitoso para a seleção. E eu acho que agora a gente está num momento de resgatar um pouco também. Claro, parte técnica, a gente quer que o Brasil ganhe, mas a gente quer voltar a se identificar, quer seguir se identificando com a seleção. E eu acho que foi um bom início, mesmo sabendo que tem pontos para a gente observar dessa seleção. É bem isso aí. Dorival Júnior fez bem a seleção brasileira, que agora está num bom caminho e está se entrosando. Se bem que ontem perdeu muitas bolas, a maior parte do domínio de bola foi da Espanha, mas o Brasil está se achando, conseguiu o empate no último lance do jogo, mas já está mostrando evolução com o novo técnico. Então, isso é importante para a seleção. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, o seu gostei, comenta, se inscreva no canal para dar uma moral. Até o próximo vídeo.